Vamos fazer um brinde? Pela paz nos botequinhos Um outro brinde Pela paz nos estádios Agora é minha vez Pela paz nas praias Agora aí Pela paz nos comerciais de cerveja Isso aí, esse negócio de guerra de cerveja Ninguém aguenta mais, né? Você merece paz Você merece Kaiser Você merece paz